Salve, salve, galerinha ligada aqui no nosso canal, Landerman XD que vós fala. Pessoal, com mais um vídeo aqui do Phantom 3 Standard. Bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste aqui com voo noturno, pra mostrar aqui pra vocês como que o Phantom 3 Standard se sai. Peço a colaboração de todos vocês, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sino que tá por aí em algum canto, que eu já até desisti de falar que lado que ele tá, que eu sempre erro, velho. Acionando o sino você vai estar por dentro aqui do nosso conteúdo, assim que eu postar novos vídeos. Mas se inscreve mesmo, cara, vamos fazer esse canal aqui bombar, subir, porque sempre eu tô me empenhando aqui de trazer novos conteúdos pra vocês, e é isso aí. Amigos, eu tô sobrevoando aqui a minha cidadezinha, eu moro aqui já tem 30 anos, amigos, é a minha idade, desde quando eu nasci eu moro aqui nessa cidade, mas infelizmente eu não sou natural daqui, eu sou natural da cidade vizinha, que é de Suzano. Bom, amigos, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo aqui um long range com o Phantom 3 Standard, e eu vou estar chegando aqui, o máximo que eu pude ir é 750 metros. Bom, tá de bom tamanho, cara, porque você sabe que o Phantom 3 Standard, ele sofre muito com a interferência de sinal Wi-Fi, de internet, de ferro de construção das casas, tudo que tem ferro ao redor aqui de construção, ele sofre muito. Então, com certeza, quanto mais casa, mais galpão tiver, cara, aquelas telhas miseráveis de alumínio, isso tudo influencia na interferência. E aqui atrás, que eu tô filmando pra frente aqui desse vídeo, mas aqui atrás, bem pra trás aqui desse vídeo, tem umas antenas de celular, cara, que corta muito o sinal. Bom, amigos, eu vou estar sobrevoando aqui essa avenida, e é por aqui que eu vou estar fazendo esse long range. Eu utilizei também um defretor pra estar fazendo esse long, e o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu já voei aqui nessa área sem o defretor, e eu consegui chegar a quase 500 metros. Utilizando o defretor, é claro, né, que é apontando sempre pro drone, ou seja, se você subir o drone, você tem que apontar o radiocontrole com a antena e o defretor pra cima, sempre na direção do drone, você tem que seguir o defretor com a antena. E eu consegui 757 metros, então o defretor ajuda bastante, né, deu um ganho aí de quase 300 metros pra mim. E eu vou parar de falar um pouquinho, e vou deixar o vídeo aqui rolar, e vou colocar uma musiquinha de fundo ou tal, vou escolher uma musiquinha suave aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui. E eu vou deixar o vídeo aqui. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E eu vou deixar o vídeo aqui. 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 E eu vou deixar o vídeo aqui.